Olá Gamers, aqui quem fala com vocês é o Redman Games E hoje eu venho aqui tirar essa dúvida Sobre quando você não consegue mais acessar o seu canal do Youtube Então eu vou explicar a minha situação pra vocês verem se é a mesma de vocês Assim, o que é que me aconteceu? O meu Gmail foi hackeado E o hacker entrou no meu Youtube No meu canal principal do Youtube e postou uns vídeos ilegais Automaticamente o meu canal principal foi bloqueado E o meu Redman Games, ele era vinculado a esse Gmail Por exemplo, se vocês virem aqui no Gmail de vocês e clicarem em gerenciar sua conta do Google Vou abrir esta tela E se vocês clicarem aqui novamente Vocês vão perceber que o Redman Games é uma conta de marca Então, se vocês perderam o canal de vocês e era o canal principal Então esse vídeo, acredito que não vai conseguir ajudar vocês Vocês vão ter que entrar em contato com o Youtube Para você entrar em contato com o Youtube Você vai na mensagem E você vai clicar aqui em fale conosco Vai preencher todos esses campos aqui E fazer o envio da mensagem Eu já entrei em contato também Expliquei a situação do hack Mas acredito que eles não vão responder Mesmo porque é muita demanda de muita gente Enfim Então, o que eu fiz para resolver esse problema? Lembrando que se a sua conta for conta de marca Aí você consegue recuperar Então, vocês vão clicar aqui Vão vir em gerenciar conta Vai abrir esta tela Aqui tem gerenciar permissões Onde vocês podem adicionar novos usuários do seu canal Aí vocês vão clicar aqui Lembrando que ele vai pedir o que? Para você ver uma mensagem no seu celular Ele vai enviar uma mensagem Vocês clicam em enviar Vocês vão colocar o código que o Google informou E vão em próximo Vai abrir esta tela aqui Novamente Aí vocês vão novamente em gerenciar permissões Se vocês perceberem Provavelmente o proprietário principal da conta De vocês é aquele e-mail que foi bloqueado Que era o canal principal da conta Aqui vocês vão poder adicionar novos e-mails Então, o que eu aconselho vocês a fazerem? Um novo Gmail Como que faz um novo Gmail? É simples, né? Vocês vão vir aqui no Google Criar conta do Google E vão fazer todo este preenchimento aqui Até criar uma nova conta do Gmail Porque a sua conta anterior Ela está bloqueada Você não vai mais conseguir ter acesso Através dela Fazendo a conta do Gmail Você vai adicionar o seu Gmail E vai convidar este novo e-mail para o seu canal Após convidar Você vai no seu e-mail Você vai acessar ele O seu novo e-mail Ele vai mandar para você um convite Você vai aceitar o convite lá no e-mail E daí, automaticamente Estará aqui adicionado O seu novo e-mail De Gmail, né? E quando você adicionar o novo e-mail Não esqueça de colocar como proprietário Principal Tá? Proprietário principal Porque se você botar gerente Gerente de comunicações São outras funções do YouTube E você quer recuperar o seu canal 100% Então é proprietário principal Ok? Tá, mas como que eu vou acessar agora A minha conta do YouTube, né? O meu canal É simples Você vai deslogar Da sua conta antiga E vai fazer um login Na sua conta nova, né? Você pode vir aqui em adicionar Você vai fazer login no seu e-mail novo E automaticamente Quando você entrar No seu Gmail Você já vai conseguir logar no YouTube E já com o seu canal disponível novamente Tá vendo que eu loguei na nova conta que eu fiz, né? Se eu vir aqui no YouTube Eu não estou mais bloqueado Ó Dá pra logar no YouTube E já aparece o Redman Games Aqui pra mim Ou seja Eu já consigo novamente acessar o meu canal Postar os meus vídeos Infelizmente Infelizmente foi algo que me aconteceu Que eu não desejo pra ninguém Ser hackeado Mas eu espero que isso ajude vocês Só lembrando Se a sua conta do seu canal For uma conta de marca Esse procedimento vai te ajudar Mas Se o seu canal já era feito Na conta principal Do seu Gmail Infelizmente Só o YouTube pra resolver Entendeu? Então eu espero que eu tenha ajudado vocês Se inscreva no meu canal Deixe um like Por favor Me ajude esse canal Que está apenas começando E eu espero muito Do fundo do meu coração Que eu tenha ajudado você Um beijo Um grande abraço E até mais